Abriu minha visão o jeito que o amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha pressa quando quer Não tem hora de chegar Mas não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer E ciúme de você, você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma negra A gente não pode impedir Se a vida cansou, se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Sim, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma negra A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa